O Aldo Faris, Damião, ele acabou preso após uma discussão com o tio, né? Lá em Florã, ele vai contar pra gente como tudo aconteceu. Aldo, como é o nome do seu tio que você matou lá? Reginaldo. Reginaldo. Isso aconteceu ontem à noite? Foi. Como tudo aconteceu, na verdade? Ele queria dar nele, não ia apanhar, né? Aí depois disse que ele me matava. E ameaçou você de morte? Foi. Aí, no lugar do cavalo morrer, me ia matar, né? A princípio, por que que houve a ameaça de morte? Ele bebe. Você estava com os dois bebendo ou não? Estava. Era um bar ou era na casa sua, na casa dele? Começamos numa pega de galho, lá no município chamado Quixodé. Quixodé é Florânia? É. Aí, eu cheguei em casa, aí ele pegou lá comigo. Quando você fala chegou em casa, você mora com ele? Não. Na casa dele, quer dizer? Não. Foi na casa de que? Na sua casa? Foi na casa de minha cunhada, aí. Sim, de sua cunhada. Você estava lá. É. Aí ele chegou. Uhum. Começaram a discutir? Foi. E o que causou aquela discussão, a briga inicial, lá na pega de galho? Foi por quê? Na pega de galho, não tinha brigado lá, não. Hum. Foi brigado quando chegou em casa. Quando chegou em casa. Uhum. Quem começou a briga? Foi ele. Ele falava o que para você? Dizia que ia me matar, eu mandei tudo, não. Por qual motivo, de fato? Estava bebendo também, hein? Você tinha bebido também? Sim. Aí ele ameaçou matar você. Foi. E as pessoas na casa lá falavam o que na hora lá? Eles tentavam segurar ele, tentavam... Tentavam. Para ele se acalmar, deixar para lá. É. E ele não. Não. Já tinha acontecido isso com vocês? Discutirem, brigarem já no passado, não? Não. Já tinha uma rixa entre vocês dois? Não. Não. O que é que você acha esse comportamento dele assim? Ele era meio estressado, queria se estressar com o povo e tudo. Com tudo, não. E quando ele disse que ia matar você, você não pensou duas vezes? É. Eu fui para a casa pegar uma faca. Você foi na sua casa, voltou para lá? Foi. Peguei a faca e não deu a faca nenhuma. Você lembra de onde você desferiu o golpe nele? No pescoço. Ou no pescoço? Você deu apenas um golpe? Não. A faca ficou encravada ou você tirou a faca? Tirou a faca. Guardou a faca, jogou fora? Jogou. A partir daí você saiu do local? Saí. Você pensava em fugir? Pensava, mas não dava certo que não arrumei o número do motorista que viajar para na Natal? Você ia para Natal? Sim. Tem família de Natal? Minha mãe, mora lá. Sua mãe? Porque o que é de meus avós. Eu ia de um. Você já teve preso no passado alguma vez? Não fiz não. Trabalho? Tem alguma profissão? Trabalho. Na fazenda. Na fazenda. Parte de... Tirar leite. Sempre foi trabalhador? Foi. Você acha que aconteceu isso porque você perdeu a cabeça na hora da discussão, da briga? Foi. Você está arrependido do que fez? Estou não, porque ele tinha jurado me matar. Você não está arrependido? Não. Ele queria matar você. Você acha que ele ia matar você mesmo? Ou era na hora somente falácia, somente... Eu não sei, daí ninguém sabe da cabeça dos outros, né? E lá, onde aconteceu tudo, foi sítio mesmo ou foi em Florânia mesmo? Foi em Florânia mesmo. Foi na cidade. Na hora que ele ameaçou você, não teria sido melhor você ter procurado a polícia? Olha, vou procurar a polícia, você me ameaçou e tal. Teria sido talvez até mais fácil e você estaria solto hoje, não estaria preso, né? É. E ele estaria vivo talvez. É. Agora, pagar pelo crime. Tem família, sem filho? Tenho. Tenho, né? Boa sorte para você, viu? Para você também.